Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Suelen Moraes Crochê. E hoje eu vou mostrar a produção de mais um lindo parzinho que eu tô apaixonada. Já deixei aqui, ó, tudo prontinho pra pesar aqui pra vocês. Vou começar pesando... Ah, tem que tarar aqui a preta. Um tapete, 283 gramas. Amei, gente, o peso. E o outro tapete... 287 gramas. 286. Gente, amei o peso dessa produção. Igual no último vídeo que vocês viram, né? Eu fiz mais uma diminuição, né? Nessa peça, pra ficar ainda mais econômica. Porque o valor de venda desse parzinho aqui, gente, tá maravilhoso. Tá bem em conta, né? Um valor bem baixo. Vou abrir aqui pra vocês e já continuo falando. Peraí. Gente, olha só que chuchuzinho que ficou esse parzinho de tapete. Gente, eu tô pausando, né? Os vídeos aqui pra poder abrir os tapetes. Porque eu não tô usando mais o meu tripé pra colocar aqui o suporte, né? Porque essa mesa aqui balança muito, ó. Se encostar na mesa, aí o vídeo fica todo assim, ó, balançando pra vocês. Então, por isso que eu não tô usando mais o suporte. Então, eu tenho que pausar pra conseguir abrir, né? Deixar a peça bem certinha aqui pra vocês verem. Aí... Então, é por isso que eu não abro a peça aqui junto com vocês, tá bom? Então, como eu tava falando, né? Eu diminuí mais uma carreira nesse tapete. Que lá na videoaula, esse tapete aqui é o tapete Cris. Vocês encontram a videoaula no canal da Loren, ateliê Loren Crochê. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Mas pra quem não consegue acessar a descrição do vídeo, digita lá na lupinha tapete Cris, que vai aparecer a aula pra vocês, tá? Lá na videoaula, ela faz três carreiras de leque, né? E a terceira carreira, que é a carreirinha do picô. Então, ela faz duas carreiras de base de leque. E mais a terceira carreira sendo a carreirinha de picô. E eu dei aquela enxugada no tapete. E tô fazendo apenas uma carreira, como se fosse o tapete espiral, sem as florzinhas. O tapete vende-vende, tipo lá que a Dani Santos faz, entendeu? Então, eu fiz dessa forma. E como eu trabalho com o fio 8, o meu tapete, ele ganha um tamanho bom. Mesmo com menos carreiras. E esse parzinho aqui ficou medindo 64 por 44. Achei uma medida ótima. E ainda mais é pelo preço que eu tô vendendo. Igual eu disse, né? O preço tá muito bom. Tá saindo 50 reais o parzinho, tá? 25 aí a unidade. Então, esse aqui é um dos meus tapetes de 25. Eu tava fazendo ele com duas carreiras de leque. E tava chegando, assim, a 68, 69, né? Aí eu pensei, não, gente, essa medida aqui, ele vale uns 35, né? O tapete. Então, como eu gosto de fazer tapetes no preço de 25, eu resolvi dar essa enxugada. Que fica bom pra mim e pra cliente. Porque quando eu coloco tapete de 25, de 20, gente, vende rapidinho. Mas quando eu coloco 35, ou até mais, né? Tipo, o tapete Ju, que é 45. Muita gente, muita crocheteira acha barato o tapete Ju a 45. Mas aqui, gente, ele só sai por encomenda mesmo. Se eu fizer pronta entrega dele e postar pra vender, é bem mais difícil vender ele do que esses aqui a 50 reais. Então, eu prefiro fazer esses modelinhos que realmente saem e saem rápido, né? Às vezes tem cliente que compra dois parzinhos por causa do preço, né, gente? Então, a gente ganha mais na quantidade, né? Do que na produção de tapetes mais caros. Aqui, pra mim, pelo menos, não funciona. Então, agora, eu vou trabalhar dessa forma. A minha base de florzinha, eu faço com seis florzinhas. E lá na vidiola é sete. Então, olha só pra vocês verem, né, o tanto que eu enxuguei esse tapete. E mesmo assim, continua uma medida boa, né? Então, tem seis florzinhas. A carreira aqui do verdinho, né? Ó, essa cor da florzinha é a cor setenta e nove. Ele, essa cor que imita muito bem o bailarina, né? Esse verde aqui é o trinta e oito. Aí, aqui na base, gente, eu trabalho com dez carreiras de repetição, igualzinho na vidiola. Lá na vidiola também são dez carreiras iguais, tá? E aqui, eu utilizei o rosa bebê e o rosa médio. Pessoal, todo esse material é da LM Barbantes. Os multicolors custam dez reais o novelo de duzentos gramas. E o barbante custa dezoito reais o cone de um quilo. Precinho maravilhoso, né? Então, eu vou deixar o contato lá do WhatsApp da LM na descrição do vídeo. Vocês entram em contato pra fazer o orçamento, tá? E já fala que viu aqui no canal da Sueli pra dar aquela forcinha, tá bom? E é isso, pessoal. Olha só que coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonada. E o tanto que é rápido esse modelinho aqui, ainda mais com uma carreira só de leque. Ó, rapidinho a gente faz o parzinho. Pessoal, precisei sair correndo, porque eu ia pra cidade, né? A hora que eu tava gravando esse vídeo. E eu tava esperando a minha carona chegar. E chegou aqui, já tive que ir rapidão. Rapidão, porque, né, não posso deixar os outros esperando. Eu larguei tudo que eu tava fazendo. Parei o vídeo aqui, já não lembro mais nem o que eu ia falar mais. Eu revisei aqui, mas realmente eu não lembro mais o que eu ia falar, tá? Então, voltando aqui, só pra finalizar com vocês, tá? Eu acho que eu falei, né, as cores. Falei o nome do tapete. Falei que eu vou deixar o link na descrição. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa combinação, dessas cores. Vou postar as fotos lá no Instagram. Quem ainda não me segue, me segue lá, tá? É o mesmo nome e a mesma foto aqui do canal. E é isso. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever, tá? Se você ainda não for inscrito. Um grande beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!